Nosso muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto, nosso programa de debate sobre temas importantes, relevantes para a comunidade de Erechim e também a comunidade regional que nos acompanha através da internet. Olha, o nosso assunto de hoje vai tratar especificamente sobre o principal setor econômico da região do Alto Uruguai, a região da Amal e também do estado do Rio Grande do Sul. Final de 2011, início de 2012 tivemos uma estiagem que afetou nossos produtores e para vermos a questão de perdas e também fazer uma projeção futura sobre essa importante atividade econômica que nós temos aqui no Direto ao Ponto de hoje, o gerente adjunto regional da Emater, Paulo Trierweiler, e também o gerente da Emater Regional, Valmir D'Artora. Eu começo pelo Paulo para falar um pouquinho a nível das culturas. Tivemos perdas, de quanto foram essas perdas? Boa noite. Boa noite. Nós saudamos aos telespectadores, a você, e dizer que, como tu falaste, a agricultura representa para a economia do Rio Grande do Sul 50% de toda a sua economia. E desse 50%, a gente estima que 27% desses 50% então vem da agricultura familiar. Então isso coloca a agricultura como um destaque muito grande na economia do Rio Grande do Sul. E esse ano nós tivemos aqui na região, mas eu diria em todo o estado do Rio Grande do Sul, um período de estiagem, ou estamos tendo um período de estiagem bastante forte, né? E aqui na região da Amau, a Emater tem quantificado essas perdas, e nas três principais culturas, né? Que seria soja, milho e feijão, nós temos as seguintes perdas, então. Na soja, até o momento, nós temos 21% de perdas, no milho, então, nós temos 43% de perdas, e no feijão 41% de perdas. Só que eu quero, eu digo às vezes, né, que nós não temos, as perdas são significativas, mas por outro lado, nós temos que olhar que mesmo com toda essa estiagem, a nossa soja está conseguindo produzir 80% do previsto, né? O nosso milho está produzindo 60% do previsto, e também o feijão 60%. Então quer dizer que nós tivemos adversidades, mas mesmo assim, nós temos uma produção expressiva, e isso demonstra o sucesso da agricultura que nós temos aí, né? Que nós temos uma agricultura muito forte, com uma tecnologia bastante boa, que os produtores estão se dedicando muito, né? E infelizmente, com esses improvisos de clima, né, nós temos que ter nossas perdas. Mas também nós temos que salientar que há uma resistência muito grande, às vezes a gente fica pensando, né, a gente não consegue ficar 10 minutos no sol, e as plantas têm que passar todo dia no sol, sem procurar uma sombra vários dias, e ainda assim elas conseguem produzir, né, ter uma produtividade que não é aquilo que almejamos, mas é uma produtividade ainda razoável. Então isso demonstra que também nós temos um sucesso muito grande na tecnologia usada na nossa agricultura. A tecnologia, então, é o fator que tem feito com que essas culturas consigam resistir a essa longa estiagem? É, eu diria que é um somatório de esforços, de fatores, né? Nós temos uma pesquisa no Brasil bastante pujante, né, que é o sentido principalmente da Embrapa. Nós temos um serviço de extensão, né, que no caso a Imater, entidades privadas, que levam essa tecnologia ao campo. Nós temos os produtores, né, que cada vez buscam se capacitar mais, buscam ter maiores conhecimentos. Então essa série de fatores mostram, né, que o Brasil hoje não deve a sua produtividade, a sua relação com a agricultura não fica atrás de nenhum país do mundo, né? Hoje nós somos o quinto maior produtor de alimentos do planeta, vamos dizer assim. E estamos caminhando com certeza para sermos o número um, quem sabe, né? Exatamente. E somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Então isso demonstra, né, que nós temos uma agricultura extremamente capaz, extremamente forte e que dá resposta. E quando o clima ajuda, ela dá uma resposta excelente. Quando o clima não é tão favorável como esse ano, ela tem perdas, mas mesmo assim ela consegue ter a sua importância bastante fundamental. Muito bem. Bom, Mirla Artura, nosso gerente da Emater Regional. Em termos econômicos, D'Artura, o que podemos falar desse período de perdas? A Emater já conseguiu quantificar de quanto foi essas perdas no cenário econômico? Boa noite. Boa noite, Gleice, colega Paulo e telespectadores aí. Bom, o que o Paulo comenta aí são questões importantes em relação à agricultura. E só para pegar a questão da soja, se nós, a estimativa inicial era de 50 sacos por hectare, 80% disso ainda é 40, um pouco mais de 40. O que já é um sinal muito bom, né? Olha, se nós pegarmos as médias gerais do estado do Rio Grande do Sul, ela se situa entre 42 e 45. Portanto, mesmo com a estiagem, claro que tem perdas tão estimadas, não estamos dizendo que não, principalmente a cultura do milho, né? Situação irreversível, principalmente onde não formou grão, não tem como fazer enchimento de grão. Mas, evidentemente, que tem muito milho que formou grão, vai melhorar. A última chuva aí dessa semana, dá para dizer, da última sexta-feira, que foi generalizada na região, trouxe novo ânimo, né? Trouxe uma mímica diferente. E olha que era sexta-feira 13 ainda. 13, né, com chuvas aí de 45 milímetros em média dos 50 municípios a mais de 100 milímetros. Isso aí quer dizer que choveu por metro quadrado mais de 100 litros em alguns lugares e até 50 litros colocados no metro quadrado de água. Então, portanto, há tendências, assim, muito fortes de recuperação dos mananciais. Então, as vertentes começaram a melhorar a disponibilidade de água, né? Pequenos açudes, movimentou água no riacho, tanto que a própria Corsã aqui mostrou, né, um pouco de restabelecimento do manancial aqui, do fornecimento de água para a população. Mas, em relação às estimativas que são perda irreversíveis, se estima na soja, esses 20% que o Paulo falou, em termos monetários, 79 milhões na região da Mau, isso representa 79 milhões. Em 32 ou 33 municípios? 32 municípios das regiões. 79 milhões? 79 milhões. Veja o quanto é importante a cultura, né? Se nós pegarmos o milho, né, um pouco mais, 93 milhões, né, representa, né, essas perdas aí já irreversíveis, o feijão, 2 milhões. E no leite, por mês, se estima uma perda, redução, né, de volume de produção em torno de 5 milhões por mês. Por mês? Por mês, considerando dezembro, considerando janeiro, então a somatória é de 10 milhões. Isso dá um total de quanto? 184 milhões a nível de região. E se nós pegarmos assim, bom, os 32 municípios, o que representa por município? 5 milhões e 700 mil reais. Se nós pegarmos isso em termos de salário mínimo, né, por município, né, claro que isso é uma safra, né, daria 9.245 salários mínimos por município, né. Até agora, D'Artura, para o telespectador que está em casa poder entender melhor a dimensão disso, é, na sociedade, esse dinheiro que deixa de circular, ele afeta, por exemplo, o quê? Bem, principalmente, eu diria, os municípios essencialmente agrícolas. Então, o volume, né, de recurso nesses municípios que tem circuitos, vamos dizer, pequenos, vamos dizer, o leite, o leite e as aposentadorias a nível de município é um fluxo primário importantíssimo para as comunidades locais, vamos dizer, para a comunidade dos municípios. Mas não só isso, deixa de circular dinheiro da soja nos municípios. Então, o consumo dessas pessoas cai sensivelmente. Diminui os mercados locais, principalmente o comércio e a própria oferta de serviço nos municípios pequenos, já estão ressentindo esse aspecto, vamos dizer, bom que serviço é esse. Serviços de agropecuária, então, compra de insumos, né, geral aí, máquinas, equipamentos, já tem uma redução significativa. E esse fluxo normal de compra nos municípios pequenos. Portanto, esse recurso, né, que vai deixar de circular, né, não vai estar disponível na Sapa para circular, tem uma repercussão muito grande, principalmente nos municípios que são essencialmente agrícolas. E aqui dos 32 municípios, nós poderíamos dizer, Erexim tem uma característica diferenciada, que a agricultura não representa 10% da economia local. Mas está mais centrada na questão da indústria, do comércio. Claro, com certeza, serviços e assim por diante. É Getúlio também, um município, né, com um porte um pouco diferenciado, que também tem, vamos dizer, uma dinâmica um pouco diferente. Mas eu acredito que... Mas os demais... Mas afeta também o município de Erexim, porque, por exemplo, muitas pessoas dessas cidades vêm até o município de Erexim para fazerem suas compras. Com certeza. A economia local tem um reflexo forte, mas eu falo que os municípios pequenos têm uma dinâmica diferenciada, porque tem, vamos dizer, o fluxo econômico lá, 90% é agrícola. Então, se esse fluxo econômico diminui, tem uma presença muito forte, é marcante, em todo o comércio local, na questão da prestação de serviço, na questão da própria, né, os fornecimentos de insumos, máquinas e equipamentos para a agricultura e não só a agricultura familiar. E aí entra aquela questão da tecnologia, né, que o Paulo falava, né, que é importantíssimo. Agora, uma das questões e que fica muito bem, estamos com a situação colocada. Senhores, o que fazer? Colega Paulo, acho que comenta algumas questões. Exatamente. Eu acho que seria importante lembrar, né, que talvez a natureza já nos deu alguns mecanismos também de armazenamento de água, de infiltração, né, o caso das matas, das matas semiares, dos próprios banhados. Então, nós, nesse momento, a gente está muito direto focando aos prejuízos, mas nós temos que lembrar que a natureza já proporcionou ao homem, aos agricultores, forma de armazenar água. Eu diria também que no solo é possível, nós estamos fazendo isso, melhorando o armazenamento de água no próprio solo, né, quer dizer, com mais palha, com mais cobertura verde, com mais matéria orgânica, com o solo mais, não tão compactado, vamos dizer assim, então em matéria, as outras instituições de pesquisa têm se dedicado muito a isso. Então, é importante que o agricultor, nesse momento, entenda, ou até a sociedade entenda, que aquelas matas, nos topos dos morros, a mata ciliar, os banhados, o próprio solo, são formas de armazenamento de água. Nós achamos também que nós precisamos armazenar mais águas a nível de propriedade, através de pequenos açudos, pequenas barrages, né, então isso é importante. Nós precisamos, a nossa região, o todo do Rio Grande do Sul, se dedicou muito pouco à irrigação, ao armazenamento de água com irrigação. A gente também acha que nós temos que trabalhar muito forte nesse sentido também. E eu acho que também nós vamos ter que mudar, e estamos mudando um pouco o perfil produtivo da nossa região. Nós não podemos, talvez, ser tão dependentes de duas ou três culturas. Essas culturas traditivas, né? Exato, né, que são culturas importantes, vão continuar sendo, mas a gente já nota aqui algumas mudanças. Eu cito, depois o Doutor, talvez trabalhe melhor essa questão do leite, mas eu citaria a fruticultura, a oleicultura, quer dizer, aqueles produtos que servem para o consumo direto aos produtores, né, que tem uma produção maior, uma produtividade maior por área. Então, a nossa irrigação que deverá vir, na minha opinião, deverá ser concentrado muito nessas atividades de fruticultura, oleicultura e nas pastagens dedicadas ao gado de leite. Então, a Imater, junto com outras instituições, tem trabalhado nisso e já se nota, né? Hoje, nós temos aqui na nossa região um polo de citricultura, de produção de laranja, já importante. Nós temos avançado bastante na questão da uva. Esse ano, a gente quer lembrar aos consumidores que nós teremos uma uva de excelente qualidade. Infelizmente, a seca traz prejuízo em alguns setores. Mas teremos agora, tivemos esse final de semana o desfile da festa de barco, né? Teremos os dias são... 20, 21 e 22, nós teremos a primeira feira da agricultura familiar, justamente para demonstrar esse potencial, juntamente... Lá no Parque da Cina. a 11ª festa de barco, então, e chamou a atenção de todos que receberam aquelas uvas que foram distribuídas à qualidade da nossa uva. Então, nós também temos esses fatores. O setor de oleicultura também cresce aqui na nossa região, então, nós achamos que a agricultura familiar tem que diversificar mais a produtividade, tem que apostar, já está apostando no leite, mas também somar ao leite a fruticultura e a oleicultura. Agora, D'Artura, essas... o Paulo coloca essas questões de diversificação, até para que o produtor não fique refém das culturas tradicionais. Em termos econômicos, essas outras culturas, elas oferecem ao produtor uma rentabilidade tão significativa quanto soja, milho e feijão? Na nossa leitura, só para pegar assim, para o conjunto dos produtores, e se pegar mal aqui, 21 mil estabelecimentos rurais dentro da área da abrangência da Malta, 32 municípios, nós temos aí em torno de 10 mil que trabalham com leite, leite como negócio. Então, vejam assim, praticamente 50% dos estabelecimentos têm leite como negócio, então, para o conjunto, o leite se apresenta uma das melhores alternativas, inclusive com retorno de renda. Qualquer momento que a gente faz um cálculo, o leite coloca no mínimo dobro da renda bruta por hectare comparado com milho e sódio. Então, ele tem essa característica de realmente colocar mais renda, mas ele exige mais mão de obra. O leite, temos atividades diárias, todos os dias, fim de semana, feriado, duas horas de manhã, ou três horas de manhã, duas, três horas da tarde, portanto, ele exige essa mão de obra. Mas o retorno que lhe dá, evidentemente, porque ele agrega no processo mão de obra, ele traz mais resultado econômico para os produtores. Portanto, essa é uma questão principal do leite, mas não é a questão que nós vamos trabalhar. Diversificação, como o colega Paulo coloca, ela traz importância para a região, porque nós podemos se transformar em polos muito fortes na área de citricultura, já é muito forte isso aí, mas não só citros, vamos dizer, laranja e bergamota, mas também pensando em pêssego, ameixa, figo, nós tendo oportunidade de negócio, tem alguns microclimas aqui para frutas tropicais, como mamão, a própria banana, tem possibilidade, nós temos aqui em Nonoá, em localidades ali, produzindo banana e oferecendo banana para o estado do Rio Grande do Sul. Isso são ações muito importantes, só para conceber a importância da água, eu diria o seguinte, só para transformar um exemplo muito prático, se uma vaca está produzindo por dia 10 litros de leite, 8,7 litros ali naquele processo de transformação, bebendo água, alimentação, colocando tudo isso dentro do litro de leite através do processo orgânico e fisiológico, nós teríamos em 10 litros de leite 8,7 litros para isso ter essa transformação, no inverno nós precisamos ter, essa é a percepção que eu gostaria de deixar, pelo menos 3 vezes essa demanda de água, então seria no mínimo no inverno 30 litros para colocar 10, no verão isso aí pode chegar a 40, 50 por causa das necessidades climáticas, maior transpiração, maior evaporação da água e assim por diante e a transformação é menor, então pensando assim, 10 litros se eu tiver necessidade de 50 litros está produzindo ou 20, 100 litros por dia se eu tenho 10 vacos são mil litros e se eu preciso isso em 365 dias do ano são 365 mil litros de água o que eu tenho que começar a pensar em reservação de água também aquilo que o Paulo falava porque senão o que está acontecendo de modo geral assim, de modo geral não, mas em muitas propriedades situação de encosta de dificuldade de água e aí nessas situações de baixo volume de precipitação baixo volume de chuva caminhões pipas vão fornecendo água lá para consumo humano evidentemente mas também consumo animal e isso é possível através de telhados pegar essa água de telhados treinar ela para ir para dentro da cisterna para ir para dentro do reservatório então a coleta da água da chuva através desse telhado de galpão da casa assim por diante se torna importante só olhando essa questão da demanda de consumo de água para os animais evidentemente quando a gente pensa em irrigação mais forte em várias alternativas que o colega Paulo coloca nós temos que pensar no micro açude onde tem essa possibilidade de reservação aí tem que ter uma reserva de água maior portanto essa percepção das necessidades de água tanto para animal consumo humano como as necessidades para as culturas temos que desenvolver porque novamente em cinco anos dois são assim de dificuldade eu diria que o norte cada cinco dois tem dificuldade isso é um jarjão isso é de senso comum isso é informação da pesquisa dizendo o estado do Rio Grande do Sul cada cinco tem dois com problema principalmente metade sul noroeste um pouco vamos dizer do plano alto do estado o que não acontece normalmente na região norte o ano passado mesmo com indicativos de problema de menos volume de água tivemos uma safra normal dá para dizer mas nós temos também dificuldade em alguns momentos principalmente dezembro janeiro e fevereiro então nós temos que pensar realmente em reservação da água e ter a percepção da necessidade de água para a vida tanto para consumo humano como os animais e também a necessidade de produção de grão e de produção de pastagem através de águas reservadas de águas ali conservadas dentro de microaçu de cisternas e português muito bem vamos para um rápido intervalo e logo na sequência nós voltamos para mais uma rodada de conversas aqui sobre essa questão da agricultura perdas que tivemos estiagem assolando a região e o estado do Rio Grande do Sul mas também alternativas para os produtores não apenas da região mas especialmente para aquelas pessoas que dependem da agricultura como uma fonte de renda já voltamos com mais debate aqui na TV Câmara Dona Neide quando aparece um probleminha de saúde a senhora faz o que? Vou para o hospital que hospital Dona Neide? Vem cá olha como é pertinho as unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos e o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor que coisa boa é a saúde mais perto de você não é fácil ver a hepatite muitas vezes não aparece mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave por isso a hora é agora se você recebeu transfusão de sangue antes de 1993 fez sexo sem camisinha usou material não esterilizado ou compartilhou materiais para uso de drogas vá até uma unidade de saúde e faça o teste de hepatites B e C cuide-se agora saiba mais www.hepatitesvirais.com.br direto ao ponto está de volta hoje debatendo a questão da agricultura especialmente por estarmos vivendo um momento de estiagem mas também um momento de visualizarmos o futuro afinal de contas o que vamos o que podemos prever agora para os próximos meses já vista que tivemos dezembro janeiro praticamente sem chuvas embora na última semana registramos alguns milímetros pluviométricos mas com relação às políticas públicas Paulo Terweiler o que a matéria está fazendo para socorrer estes produtores que sofreram algumas perdas eu diria sim que a principal política pública que nós temos principalmente para aqueles agricultores que foram ao banco financiar as suas lavouras é um sistema de seguro agrícola que o agricultor e que a sigla é Proagro vamos dizer assim então a matéria todo o seu corpo técnico vamos dizer nesse momento tem como prioridade trabalhar em cima dessa política pública que é um seguro bancário e tem um pequeno seguro também para a família que a gente chama de Proagro Mais que prevê o ressarcimento das perdas do financiamento e uma pequena volume de recursos digamos para a manutenção da família então nós já temos até o momento em torno de 1.400 pedidos de Proagro a Imater já realizou em torno de 70% dessas vistorias desse 1.400 em média quanto tempo Paulo demora isso? nós temos oficialmente oito dias para irmos oito dias corridos vamos dizer assim para irmos até a casa do produtor mas nós temos feito isso em três a quatro dias à medida que o produtor solicita essa vistoria então nós estamos indo em torno de três a quatro dias até o produtor realizando esse laudo de vistoria e determinando então as perdas que cada propriedade tem então eu diria assim que essa é a grande política do governo federal que tem para principalmente as lavouras financiadas onde se destaca muito fortemente o milho então a Imater está muito empenhada nisso que não é uma solução definitiva mas é uma forma de minimizar vamos dizer assim os efeitos dessa estiagem após a emissão do laudo quanto tempo para esse recurso estar à disposição do produtor na verdade o procedimento eu diria assim o agricultor que tem uma perda superior a 30% então ele primeiro pode fazer uma consulta extraoficial vamos dizer na Imater junto à secretaria junto ao sindicato mas ele sabedor dessa perda que ultrapassa vamos dizer assim aos 30% ele se dirige a uma agência bancária daí faz o comunicado oficializa esse comunicado a partir daí então esse processo retorna a Imater nós temos 8 dias para fazermos esse laudo após encaminhamos ao banco e vai para um processo de análise que é feito em Curitiba então é um processo não tão rápido mas pelo menos o agricultor fica vamos dizer assim minimiza aquelas perdas econômicas das lavouras financiadas e nesse momento a lavoura mais atingida então é o milho o milho é a cultura mais frágil a falta de chuva eu diria assim como nós temos uma tecnologia que busca altas produtividades vamos dizer em milho e o milho tem um período de florescimento curto e nesse período vamos dizer se houver uma estiagem atinge fortemente a produtividade então realmente quando nós temos uma estiagem como nós tivemos principalmente no final do mês de novembro até o natal até dia 20 25 de dezembro e essa estiagem pegou esse milho nesse processo de florescimento que é o processo mais importante mais importante vamos dizer assim da afirmação da produtividade então com isso nós tivemos uma perda bastante acentuada que hoje a gente vamos dizer assim quantifica em 43% em média a gente sabe que teve regiões com uma perda bem maior e outras com uma perda menor mas é a cultura mais sensível então a estiagem Bom, Mira uma das grandes questões dos grandes temas que nos últimos anos o telespectador deve lembrar bem disso é com relação a permanência do jovem no campo eu entendo que muitas dessas questões são visualizadas pelo jovem sob aspecto financeiro afinal a agroindústria vamos pegar por exemplo é uma atividade que oferece uma rentabilidade atrativa? Não, com certeza mas eu diria o seguinte que a sucessão da propriedade vamos dizer quem que vai ficar vamos dizer pós falecimento dos pais vamos dizer quem serão os herdeiros quem é que vai conduzir o processo da sucessão da propriedade é um tema central eu diria que tem dificuldade das famílias fazerem essa discussão e fazem? muito pouco fazem e isso acaba trazendo uma certa dificuldade porque o que poderia ser possível? claro que aqui fazendo uma uma analogia se eu tenho três filhos buscando lá o meu volume de terra é uma colônia de 25 hectares utilizando de 15 a 17 18 hectares dificilmente eu teria condição nesse volume de área ter mais três famílias vamos dizer com a família vamos dizer pai e mãe quatro famílias vivendo nessa propriedade portanto há uma necessidade de se fazer uma conversa de ver as oportunidades que terão quem gostaria de dar continuidade um ou dois se o processo familiar fosse de adquirir mais áreas para realmente permanecer aquele grupo familiar a nível de propriedade então essa é uma questão que traz de certa forma a busca do jovem para outras atividades que não são as atividades agrícolas dentro desses aspectos aí na nossa leitura e alguns dados apontam isso não só a Emater outras sindicatos movimentos sociais prefeituras municipais também tem alguns estudos que mostram as universidades colégio agrícola que mostra a seguinte forma que a agroindústria talvez seja a principal atividade em termos de gerar possibilidade de permanência do jovem rural então por que? porque a agroindústria ela envolve na produção da matéria-prima dependendo do tipo de agroindústria mas vamos dizer em determinada agroindústria eu tenho que ter a matéria-prima claro que eu posso fazer aquisição de parte da matéria-prima fora da propriedade evidentemente terceirizado o processamento então no envolvimento do processamento e aí se é conservas se é compotas se é vamos dizer aí trabalhar com processamento mínimo a nível de propriedades através de algumas ações e também vamos dizer derivados de carne derivados de leite então o processamento vai mais longe um pouco com vários produtos derivados então envolve a necessidade de uma quantidade maior de mão de obra e essa mão de obra ela precisa ter na produção no processamento na distribuição e na logística vamos dizer assim de todas as fases na articulação de aquisição de insumos de fornecedores de máquinas equipamentos e outros insumos aí dentro de processos e também na questão da comercialização e se vê assim quando se percebe essas oportunidades um dos pontos aí dessa percepção forte é a feira do Dair onde muitas famílias ficaram a nível de propriedades elas hoje tiveram uma renda uma agregação de renda maior falando que alguns componentes dessas famílias ele conseguiu inclusive aumentar a área territorial que se comprou mais terra tendo essa possibilidade e uma das questões que as famílias colocam é a satisfação de ter a relação com o público consumidor as pessoas crescem no sentido de desenvolver aspectos de percepção na questão da conversa na questão do mercado na questão das demandas de produtos e insumos mas também de ter a satisfação de produzir alimentos num caminho muito curto da sua comercialização portanto estar presente o produtor da transformação vai alcançar o consumidor o seu produto isso é essa cadeia curta agrega valor evidentemente não tem muita escala de produção mas tem vamos dizer assim vários nichos de mercados com produtos diferenciados e isso qualifica muito dá oportunidade ao jovem e dá realmente resgata autoestima a posição deles em relação às ações que eles possam desenvolver a nível de crescimento pessoal mesmo voltam a estudar mas que o estudo seja focado no direcionamento segmentado segmentado dentro daquele processo que ele está desenvolvendo ali da propriedade muito bem senhores passamos o recado acho que sim acho que essa questão das perdas existem mas essencialmente o que mais chamou a atenção nesse programa é essa possibilidade de diversificarmos então agradeço ao gerente adjunto regional da EMATER Paulo Tererweiler obrigado e também o nosso gerente regional da EMATER Balmir D'Artoro obrigado D'Artoro por estar aqui senhoras e senhoras que nos acompanham nesse programa hoje nós ficamos por aqui lembre-se que de segunda a sexta-feira a partir das 21 horas o nosso encontro é no canal 16 canal 16 da NET mas se você não conseguiu acompanhar esse programa na íntegra você pode assistir ele pela internet acesse o nosso site www.câmeraerechim.rs.gov.br está tudo lá e também as nossas redes sociais arroba tvcâmeraerechim nosso endereço no twitter e tvcâmeraerechim é o nosso perfil no facebook hoje ficamos por aqui um grande abraço e até o próximo programa